Volto a putaria Tem bola agora Tô herraca-o Tô uma sombra atrás Mas dessa vez eu tô em meio Vai correr aonde? Fugiu Acho que dessa vez eles vão passar mal, hein. Pegaram o Hamatra. Ah, tô boa a bola. Tem um monte de Sombra atrás. Ah, soma nas costas, né. Tá muito louco. Foi? Teletransportou, já era. Merda! Eu não apertei. Valeu, valeu. Ele repletiu o meu Fire Strike e o teu negócio. Uhum. Nossa. Ih, trocou de novo. Pegou o Sigma. O Genji tá no ponto. Tô deitado pra proteger o Corma aqui, filho. Obrigado. Liguei o Body Shield ali e não funcionou. Ganhei de metade. Tem um Lúcio no ponto, filho. Rodando. Errou a porta. Tá louco. Tem um Lúcio, filho. Ó o Lúcio. É Tietchan. Tietchan. De mim, ninguém, ninguém gente. Massa. Que chata, véi. Mamou. com um pão de queijo ela falou um pãozinho de queijo com catupiry filho para de falar de pão de queijo e comida que vai perder a concentração e aí meus queridos tudo bom com vocês esse sigma aqui morre só tentando ficar vivo muito obrigado é muito engraçado que todo mundo ficou com a gente e o rei ficou martelando todo mundo vai eu fiquei largando o dedo eu já tô com outra ult eu nem tô zoando eu já tô com outra ult é o gange aqui filho aqui na ponte eu voltar aqui tem um sigma aqui tá louco pra caramba o gange foi é gange eu acho que seu chakra acabou filho caralho velho o suporte dos cara cura 3k só no total tem é mesmo é não deu 4 é deu 4 na verdade a moira tava de dps e cara que que a ana fez eu não consigo falar nada eu tava segurando eles na ponte e aí e aí e aí Ah é? Já morremos. Já morremos, filho. Ah, errei o pulo. Caralho, o TRK saiu vivo. É, mas é bravo, filho. Alguém nas costas aí, filho. Vamos juntos, mano. Cria agora. Tem que destruir as torretas, tá? É, não tem como também. Tem um monte de peribinha da simetra aqui, filho. Caraca, mas ela é muito brava, filho. Ela só me acerta o slip quando eu dou o pin. Nossa, ela é muito brava. As costas corvadas. Tentando, tentando, mas tá aí na frente e costas. Então você viu, cara. Eu viro da boira. Vai ter eu. Eu viro da boira. Nossa, tinha nas costas e na frente. Eu falei das costas da hora que eu ia pra frente. Tinha quatro malucos na frente ainda. Uhum. Meu Deus. Tô quase de ult, filho. Finalizar o Tato Together. Nossa. Tô de ult, hein. Vambora. Vambora. 3, 2, 1. Ah, não. Caralho, o soldado tá nas nossas costas, hein. De metra ficou tacando biribinha até me matar. Cuidado morto. Não, não. Vom, vamo, 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 vamo. We're still on point, we're still on point. Bora foi, bora, bora. Nossa, até minhas costas a Moira das DPS. Aí, cara Nossa, uma hora saiu muito Avança muito, avança muito, né, filhote Boa, querido Soldado aqui, soldado aqui Soldado aqui Vambora, come ele, filho Aí, boa, até aí, cara O Sigma tá sozinho O Sigma tá sozinho, bora Come ele Pessoal, fique ligado aí no TP Aqui em cima do ponto, hein Eu tô de ult As torretas da cimenta tão ali, hein Tem Pegaram um Zeniata, filho Tá muito low o Sigma, filho Soldado, vai ultar no inferno Calma, que eu tô... Coisa linda, filho Caralho, que coisa linda Pega a moira agora, come ela Tá muito low aqui Porra, não é possível Mas como é que ele não ficou vivo? Não entendi isso De voar, vocês não conhecem? Toma Keeper Tá louco Bora Bora, bora, bora Pra frente Pra frente e avante Falta um pouquinho Pouca coisa Hum, entendei Aí deu merda A mata pelo meio Deu não, deu merda não Tá ótimo Olha lá, 96, 97 98 Eu acredito, eu tô chegando E pelo ponto Tá chegando Peguei Moria nas costas Só preciso dar uma porrada Moria nas costas Só isso que eu precisava Ah, já era Show Mamaram Já era Mamaram Agradeço as curas Graças a Deus Ah, o jogo virou Não é mesmo? Ó, os caras Trocaram Tudo, hein? Trocaram Ficaram Perdidinho Adiantou? Filho Rain sem cura Não é nada Mas quando tem cura Puta que pariu Toma reta Olha isso E a galera lá atrás E eu macetando O pessoal Nossa, que absurdo I see a rolling up Uber, black, Cadillac High-heeled boots And a sexy body Full of tats Babies bad Oh, babies hella bad After her There ain't no coming back Wanna take a run